Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. Não é novidade que ao longo da história, várias fabricantes de automóveis resolveram pegar alguns de seus milhões para investir no futebol. Temos aí Juventus e Wolfsburg como grandes exemplos do sucesso desta parceria entre estes dois setores. Mas neste vídeo, quero te mostrar o outro lado da história. Conheça hoje cinco fabricantes que criaram seus próprios clubes de futebol, mas que por diversos fatores acabaram abandonando o projeto. Confere só! Poucas pessoas sabem, mas de 1936 até meados dos anos 40, a Alfa Romeo, uma das fabricantes de carros mais conhecidas da Itália, teve o seu próprio clube de futebol. Carregando o mesmo nome da empresa, essa agremiação nunca teve muito sucesso, e ao longo de sua curta trajetória, apenas militou na terceira divisão do italiano. Mas pelo menos, teve o gostinho de contar por uma temporada com um dos maiores craques da história da Itália, no caso Valentino Mazola. Foi em 1938, quando a então promessa tinha apenas 19 anos. Infelizmente, não existem muitas informações na internet sobre o time da Alfa Romeo. Acredita-se que ele tenha sido mantido pela empresa apenas para oferecer lazer aos seus funcionários. Conhecida por sua passagem pela Fórmula 1 nos anos 60, a Matra também teve o seu próprio clube de futebol, entre 1987 a 1990. Foi no caso, o Matra Racing de Paris. Bom, na verdade, o clube não era bem exatamente da fabricante de carros. Ele pertencia ao empresário francês Jean-Luc Lagardet. Porém, depois de uma negociação entre as duas partes, esta equipe, que antes se chamava apenas Racing Paris, passou a carregar o nome da patrocinadora, e também começou a receber um aporte financeiro ainda maior. Durante esse tempo de parceria, o clube passou a contar com vários jogadores de renome, entre eles o uruguaio Enzo Francescoli. O projeto acabou durando pouco, haja vista que o investimento feito pela Matra não trouxe resultados dentro de campo. O Matra Racing sempre lutou na parte de baixo da tabela do campeonato francês. Hoje, depois de outras cinco trocas de nome, o clube ainda existe e chama-se Racing Club. Eles disputam a quinta divisão do futebol francês. Ainda na França, temos o caso do Sochou, clube fundado em 1928 pelo então dono e criador da fábrica de carros Peugeot, Jean-Pierre Peugeot. Bicampeão francês, este clube amarelo e azul seguiu sendo administrado pela empresa por quase 90 anos. Porém, em 2015, com o Sochou já na segunda divisão francesa, os atuais acionistas da Peugeot resolveram que era a hora de repassar o projeto. E foi assim que em fevereiro daquele ano, o clube foi vendido para uma empresa de Hong Kong, pelo valor de 7,6 milhões de euros. Agora, em 2020, o Sochou ainda não conseguiu subir para a elite francesa e, no último mês de abril, foi vendido mais uma vez. Agora, para um grupo de investidores da China. A Mahindra, uma das fabricantes de carros mais conhecidas da Índia, também já se aventurou no esporte bretão. E por mais de 40 anos, manteve em seu país o Mahindra Uniter, uma das equipes mais vitoriosas do futebol local. O fim do projeto aconteceu exatamente em 2010, quando o clube ainda lutava pelo título indiano naquela temporada. A drástica decisão teve como base o interesse da Mahindra de investir em projetos voltados para jovens estudantes, ao invés de gastar dinheiro com futebol profissional. Vale destacar que o orçamento anual do Mahindra Uniter naquela época girava em torno de 7 a 10 milhões de rupias indianas. Para finalizar, vou falar de três clubes russos que pertenceram ao longo da história ao fabricante de carros Zavod Imeni Likrachov, ou simplesmente Zil. Tudo começou em 1930, quando a empresa fundou o Torpedo Moscou. Este projeto foi por muito tempo considerado um sucesso, e mesmo com o fim da União Soviética, seguiu firme até 1996, quando, por problemas financeiros, a Zil resolveu passar o clube para as mãos de uma empresa chamada Luznik. Já em 1997, a Zil resolveu criar um novo clube, e assim recomeçar do zero no futebol. Nasceu então o Torpedo Zil, que rapidamente saiu da terceira divisão, e já em 2001 conseguiu figurar na elite do futebol russo. Mas quando tudo parecia bem, em 2003, a fabricante de carros resolveu vender o seu novo clube, agora para uma empresa de mineração chamada MMC. Por fim, a última cartada desta empresa nos gramados aconteceu ainda em 2004, quando eles resolveram criar um novo Torpedo Zil, basicamente uma cópia de sua antiga equipe. Entretanto, esse projeto nunca decolou, já que o time não conseguiu sair das últimas divisões da Rússia. Hoje, destes três Torpedos, só existe o mais tradicional, o Torpedo Moscou, que atualmente milita na segunda divisão nacional. Já a Zil fechou as suas fábricas em 2013. E esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Será que faltou algum caso neste vídeo? Se sim, deixe aqui nos comentários que eu vou ler, e se possível, faça uma segunda parte, beleza? Ah, e se você gostou do vídeo e ainda não é inscrito no canal, por favor, nos ajude e se inscreva no Gol de Canela. Até mais!